Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tantos lhe querem bem, tem mais em que pensar Quando vai dançar, a gente tem de olhar Anitta! Dá gosto ver, sorriso acondizer também De copo na mão, consumo de limão Anitta! Ali no bar, nem quero acreditar Que espera por alguém Tanto aprendeu nos livros que já leu E até na própria vida Faz amizades, não escolhe dados Mas ainda sempre sou É linda de blue jeans E blusão de cetim Anitta! Anitta! Doce atormento De cabelo só o vento Mais livre que ninguém Não namoros não tem Perdo tempo a estudar Tantos lhe querem bem Tem mais em que pensar Tem mais em que pensar Lai, la, lai, 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 lai Não namoro, já não tem Perdo o tempo a estudar Tanto lhe quero e vai Daí vai sem que pensar Laila, laila, laila Laila, laila, laila Laila, laila, laila Laila, laila, laila Amor em toda a parte é sempre igual Amor de verdade só encontrei uma vez Sucedeu em Roma tão ardente e natural Muito italiano com cheirinho a português Oh, amor italiano Oh, amor italiano Ela foi de todas as que eu já conheci Amor por inteiro que é hoje uma saudade Mulher aventura de Veneza e Capri Riso primavera saída Oh, amor italiano Oh, amor italiano Gondola canção desse antigo entardecer Cada um de nós disse tanto sem falar E de olhos fechados julgo que te estou a ver Então Sofia morei no teu jeito de me olhar Oh, amor italiano Oh, amor italiano Num baile de rua Num baile de rua eu fui dançar com ela Música do povo que é sempre o seu autor Misturei um fado Misturei um fado com uma tarantela E com mais latino o nosso amor Oh, amor italiano 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 Jurei que voltava daqui a mais um ano Não sei se me espera mas irei outra vez Porque eu quero amar Porque eu quero amar de novo em italiano Sem esquecer que soube em português Oh, amor italiano Oh, amor italiano Jurei que voltava daqui a mais um ano Não sei se me espera mas irei outra vez Porque eu quero amar de novo em italiano Sem esquecer que soube em português Oh, amor italiano 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 Eu tenho dois amores E em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores E em nada são iguais O meu loiro acontece Entre nós amor ternura Tão loira que até parece O sol da minha loucura Mas a outra é tão morena Tal qual o homem quer Porque embora mais pequena Ela é muito mais mulher Eu tenho dois amores E em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Meu coração continua Sem saber o que fazer É melhor amar as duas Sem uma a outra saber Que este encanto não se acabe E eu já pensei tanta vez Pois enquanto ninguém sabe Somos felizes os três Eu tenho dois amores 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NINGUÉM NINGUÉM PODERÁ MUDAR O MUNDO NINGUÉM 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 Como os outros tão vulgar Não é brilho Nem maio em flor Nem sequer é festa de junho Nem verão Nada de mal me aconteceu Telefonei Telefonei pra te falar Só por falar Só falem Pra dizer Que te amo Eu falem Sem ter outra razão Só falem Pra dizer Que te amo Pra dizer O que me diz Meu coração Nem pra cantar Uma canção Nem um convite Pra contigo Pra contigo Me encontrar Nem pra falar De solidão De solidão Nem qualquer data especial Para lembrar Nem pra saber Como é que faz Como é que faz Em comentar O que disseram O jornal Nada de verdade Nada dirão Para espetar Aquele impulso De pra ti Telefonar Só falem para dizer que te amo Que eu falem sem ter outra razão Só falem para dizer que te amo Para dizer o que me diz teu coração Só falem para dizer que te amo Que eu falem sem ter outra razão Só falem para dizer que te amo Para dizer o que me diz meu coração Que eu falem sem ter outra razão Só falem para dizer que te amo Que eu falem sem ter outra razão Só falem sem ter outra razão Que eu falem sem ter outra razão